Fala galera, Nelson Iosef aqui mais uma vez no seu canal de perfumes Tester, certo? Pra você que não sabe o que é perfume Tester, eu vou explicar, mas antes já vai deixando o seu like, se inscreve no canal, é de graça, não paga nada pessoal, tá certo? Eu sou o Iosef aqui mais uma vez no seu canal de perfume Tester, esse que vos fala nada mais é que um apaixonado pela hipnose e pelos perfumes, tá certo? Você que quer aprender hipnose, esse canal aqui também tem hipnose, tá? Eu vou deixar passando nos... não, não vou deixar nos iCard não, você entra nos primeiros vídeos, você vai ver aí tem mais de 200 vídeos de hipnose, tá certo? Eu vou estar deixando um link pra você que quer fazer um curso online, tá certo? Um curso aí onde eu aprendo, eu aprendo não porque eu já sei, né? É um curso onde eu ensino você passo a passo, tá? É por vídeos, indução, técnicas e mais técnicas e mais técnicas Eu ensino você tudo o que eu aprendi nas ruas, hipnotizando 5 anos nas ruas Coisa que nenhum curso vai te ensinar, eu vou te ensinar fácil, fácil, tá? Coisas que você não vai aprender num curso presencial, você vai conseguir porque eu deixei ali detalhado pra você Mas hoje a gente vai estar falando de um perfume, que ele tá aqui, ó Tá? Mas antes eu vou mostrar pra você o que que é o perfume Tester Perfume Tester Perfume Tester Tá certo? O que que é um perfume Tester? É um perfume que vem numa caixinha branca De vez ele vem na caixa tradicional, ele vem na caixa branca Por quê? Essa caixa é muito cara e a empresa não vai mandar essa caixa pro vendedor jogar fora E pôr o perfume na prateleira, tá certo? No expositor Então a empresa manda nessa caixa, que é uma caixa mais barata Ela sai, sei lá, centavos Essa aqui já pra imprimir é mais caro Ela vai plastificar e tal Né? E tal Que nem diz a minha amiga Então Eu quero falar pra você sobre o perfume Tester Essa aqui é até bonita, ó Esse aqui é um The Secret De Antônio Bandeiras, ó Ó, eu vou mostrar que legal, ó Veio até outra por dentro, ó Aquela outra de papelão Pra proteger o perfume Ó que legal As pessoas me perguntam assim Mas O perfume Tester É original? O perfume Tester Passou da validade? O perfume Tester É não sei o que Ó pessoal É original Ele vem da fábrica Ele é importado Ele tem selo de importação Ele tem tudo Tá, ó Ele tem selo Ele tem validade Até mesmo porque perfume Não tem validade Você sabia disso? O perfume não tem validade Tá? A validade é só Por um Só por causa da Do termos Que a Anvisa coloca No Brasil Tá certo? Tá sujo aqui? É isso aí Então O perfume não tem validade O perfume Ele só estraga Se A luz do sol Ficar batendo nele Direto Tá? A claridade Assim Da lâmpada Não Perfume Não Estraga Tá certo? Esse aqui é um The Secret De Antônio Bandeiras Pra você que Tampa Ó A tampa Ah, outra coisa Os perfumes Tester Algumas empresas Mandam sem tampa Tá? Porque Algumas tampas São altas E A caixa É pequena Por exemplo Eu tenho um perfume Aqui, ó Esse aqui é um Animale Animale Tá? Ele veio normal Ele veio normal Cheio Porém Vem sem tampa Olha só Que coisa Ele veio sem tampa Mas é um perfume Você tá preocupado Com a tampa Ou você tá preocupado Com o líquido Afinal Você vai economizar Aí uns Oitenta Cem Cento e vinte reais Às vezes Até mais Dependendo do valor Do perfume Pra quem compra Dois Três Perfumes Vai economizar Bem Bem mesmo Tá certo? E Agora sim Eu vou falar um pouco Sobre esse perfume Que tá Causando Na internet Tá certo? Olha só Club Six Voyage 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 É Pessoal Eu vou fazer aqui Um vídeo Não é resenha Tá? Quem quiser assistir Resenhas Quem quiser ver Resenha Eu indico Aí o canal Do Johnny Toginieri Junior Barreiros Flávia Amor Fernanda Grillo Tá? O apotecário Você que quer aprender Aí sobre perfumes Gravata Perfumada Tá certo? O canal Gravata Perfumada O apotecário Junior Barreiros Tá certo? O canal do Johnny Johnny Toginieri Tá certo? Aqui É o seu canal De perfumes Tester Você que quer Comprar perfume E pagar barato Olha que engraçado A gente tava falando De caixa, né? A caixa que você vai jogar fora Jogou fora Alguns perfumes Ó Esse perfume aqui Vem numa caixa Simples, ó Ó Não tem aquela caixa Que o do Antônio Bandeiras Tem dentro Ele veio direto aqui Olha só Será que é porque Ele é baratinho? Esse perfume aqui Você vai pagar Uns 90 reais 100 reais Tá? Pra quem não sabe Eu também sou um representante Um representante Eudora Assim como a Macaparis Também faço Eudora Tá certo? Eu vou dar uma borrifada aqui Pra gente falar do perfume Ah O borrifador É Solta uma quantidade De perfume Ó Ó Pessoal Muitas pessoas Dizem Que ele Superou O tradicional Tá? Pelo que eu percebi Aqui É um perfume Muito bom Tá? Um perfume Que dá aí Pra usar Outono e inverno Muito bom Tá? Só que Aqui eu vou ler Aqui pra vocês O que me chamou Atenção Tá? Melhores Rums É Vou falar pra você Que rum aqui Passou longe Você que tá Acostumado aí Com Com Jorholm Intense Um Malbec Black Um 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 Essencial Elixir Tá? Notas aí Alcoólicas Conhaque Notas de Whisky Você vai ver que É um perfume Que você vai alcançar Aí até em dias Não muito quentes Mas Não precisa ser Inverno não Tá? E olha que engraçado Aqui na embalagem Fala chocolates E cafés Do Caribe Tá? Eu vou falar pra você O chocolate Aqui Perto de um Jorholm Intense É Nota Dois Tá? Nota Dois Até perto de um Benetton Pra você Que conhece o perfume Da Benetton É Ele tem uma nota Também assim Achocolatada É mais forte Que esse aqui Tá? Mas isso Não quer dizer Que não seja Um perfume Bom É ótimo Tá? A embalagem É ótima Linda A tampa Fixa muito bem Ó Uma tampa Dourada Bonita Muito bonito Tá? Uma embalagem Translúcida Que você consegue Ver o líquido Aqui o símbolo Club Six Em alto relevo Muito legal Tá? Mas não é O que eu esperava Tá certo? Eu esperava Um perfume Mais maduro Um perfume Assim Macho alfa Né? Eu esperava Assim Uma coisa Mais forte Tá certo? Esse é o Club Six Nelson Youssef Eu vou ficando Por aqui Até o próximo Vídeo Os cara falando Que esse perfume Tem chocolate Que é melhor Que o outro Ah Tá tirando É bonzinho Mas igual o outro Não é não Ah E Que o outro